O quartel é uma enorme mais-valia para os bombeiros, para a cidade e para a cidade por várias ordens de razões. A primeira das quais, porque desde logo, o termos os bombeiros voluntários com melhores condições de trabalho, com condições mais dignas, de maior conforto para todos aqueles que aqui exercem a sua atividade, é um fator de atração de novos bombeiros, é um fator de motivação para aqueles que se têm dedicado a esta causa e isso é obviamente uma mais-valia para toda a proteção civil da cidade. Temos um espaço só nosso, o ginásio, temos um espaço que podemos pôr um pomar, morta comunitária, habemos por aqui também uma zona de lazer, temos a zona onde podemos colocar os EPIs distintas de onde podemos pôr as pardas limpas, camaratas amplas que permitem as pessoas estarem à vontade, quer dizer, zona, sala de formação, uma central de comunicações mais airosa, uma zona de lazer para os bombeiros, ou seja, sala de estar, a copa, a zona exterior, portanto, é só positivos. Todo este processo sofrido, há que dizê-lo, de construção do novo quartel, acabou por ter também uma vantagem adicional, que foi a capacidade que os bombeiros tiveram, e em particular o seu Presidente, o Capitão Ferreira, de demonstrar à população de Braga, às instituições de Braga, a importância dos bombeiros voluntários. Eu estou certo que se abriram aqui oportunidades de parceria e colaboração, e que também, obviamente, de filiação, é sempre importante lembrar, nós somos responsáveis pelos bombeiros que queremos, em particular, neste caso, os bombeiros voluntários, e os bracarenses devem aderir ainda mais à causa dos bombeiros voluntários, e eu acho que este processo ajudou a contribuir e a reforçar estes laços. As infraestruturas, os equipamentos, as viaturas, são fundamentais para um melhor socorro às populações, mas nada substitui os homens e as mulheres que fazem parte desta corporação. Mas para que os homens e as mulheres tenham boas condições, é bom que tenham equipamentos como este, e, portanto, eu acho que quer a Associação Humanitária que construiu esta obra, quer a Câmara Municipal, que a apoiou e muito, estão de parabéns por mais esta infraestrutura que está de apoio à população.